Tem sido admirável, embora por vença angustiante, a capacidade de ajustamento, de adaptação dinâmica do nosso Serviço Nacional de Saúde e, em geral, do sistema de saúde português, às dificuldades que foram colocadas no último ano pela pandemia que ainda nos fustiga. Eu queria, em primeiro lugar, louvar a capacidade transformadora operada pelos profissionais da saúde. Mais de uma vez tenho falado de verdadeiros heróis e, dentro dos heróis, os intensivistas são heróis particularmente qualificados e, particularmente, experimentados, porque têm apoiado aquilo que é uma saga nacional e apoiado da forma mais importante e significativa, que é através de uma presença dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, naquela linha que é uma linha tão complexa que separa a morte da vida. Com a alegria da vida salva, com o acompanhamento dos dramas da morte sobrevinda. Este ano, que tem sido um ano de capacidade de resistência, de resiliência, de equanimidade dos profissionais intensivistas, é um ano que nos serve de lição. A vossa lição. A lição de todos os profissionais da saúde. Mas a vossa lição, caros intensivistas, porque é uma lição que começou na surpresa, no inesperado, como para todos nós, continuou na falta de recursos, no improviso, na necessidade de responder para além dos limites, para além das capacidades durante longos meses, que conheceu, nas últimas difíceis semanas, situações particularmente complexas e dramáticas, que puseram à prova o vosso humanismo, a vossa compaixão, a vossa solidariedade, a vossa competência, a vossa devoção, que é de uma devoção que se trata, uma devoção profissional, mas uma devoção pessoal, e tudo isso, e tudo isso, suscitando a gratidão que eu quero aqui exprimir neste vosso sétimo Congresso Internacional. Tenho-me a certeza de que será um êxito do ponto de vista científico, pela atualidade dos temas, o uso do VNI no doente de Covid, a monitorização hemodinâmica, a ventilação mecânica, o sustained low efficient dialysis, mas, sobretudo, a oportunidade para ter presente a capacidade organizativa da Associação de Apoio aos Serviços de Cuidados Intensivos, no inextendível Hospital Geral de Santo António, que existe desde 7 de novembro de 1994 e que tem um trabalho meritório na defesa dos doentes, em primeira linha, mas também dos profissionais de saúde. Saúdo-vos por este Congresso, saúde todos os palestrantes e congressistas, saúde o caráter multidisciplinar da reunião, saúde o empenho na investigação e inovação, que querem partilhar ao mesmo tempo que se encontram mobilizados na mesma causa comum, mas, sobretudo, agradeço o tudo isto a acontecer enfrentando a pandemia. Há tempo para investigar, há tempo para inovar, há tempo para aprofundar, há tempo para partilhar, mas há, sobretudo, tempo para servir Portugal e os portugueses. Em nome de todos eles, vos agradeço, muito reconhecido.